Derive essa função pela definição. O que ele está dizendo para você? Ele está dizendo o seguinte. Aplica essa fórmula aqui. Então a gente vai aplicar. O senhor não entende em nada. Como aplicar essa fórmula? Ele está perguntando para o senhor. Eu quero saber a integração dessa função. Deriva essa função. Vamos aplicar aquela fórmula. Não entendi em nada. Tá bom. Então vamos lá. Limite de Δx tendendo a zero. Essa é a minha função. Você fala para você f de 1. Eu ponho 1 em todo lugar que tem? X. Se eu falo para você f de 2. Eu ponho 2 em todo lugar que tem? X. Se eu falo para você f de x mais Δx. Eu ponho x mais Δx em todo lugar que tem? X. X mais Δx ao quadrado. Não é isso que tem aqui. Não é x mais Δ. Menos f de x. Quem que é f de x? A própria função. Dividido por Δx. Temos aqui um limite para ser resolvido quando Δx tende a zero. É um limite para a gente resolver. Eu começo resolvendo no limite substituindo esse número em todo lugar que tem x. Se eu substituir zero aqui, x mais zero dá x. x ao quadrado, x ao quadrado. x ao quadrado menos x ao quadrado dá zero. Então, aqui em cima vai dar zero. Eu vou fazer passo a passo esse para você, mas os outros a gente não vai fazer porque sempre vai dar zero. Então, vamos lá. Então, vai ficar como? Zero. Opa. x, né? x mais. Eu vou colocar zero em todo lugar que tem Δx. É assim que a gente resolve o limite? x mais zero. Elevado ao quadrado. Menos x ao quadrado. Sobre. Zero em todo lugar que tem Δx. Sobre zero. x mais zero é x. Ao quadrado. Menos x ao quadrado. Sobre zero. Isso aqui vai dar zero sobre zero. E isso aqui é uma indeterminação. Não dá para eu fazer essa conta. Eu não consigo fazer essa conta. É impossível. Então, eu tenho que resolver esse limite. Eu preciso resolver esse problema. E se você estava na live ontem, eu falei para você que quem causa o problema é essa variável e o oposto desse número. Qual é o oposto de zero? Zero não tem oposto. Se eu falar Δx mais zero, é Δx. Se eu falar para você Δx menos zero, também é Δx. Então, não faz. Não muda nada. Não faz diferença. Concorda? Ou seja, quem causa um problema para mim é o Δx. Eu preciso arrumar um jeito de aparecer Δx em cima e Δx embaixo. Para que eu possa cortar um com o outro. Eu tenho que fazer aparecer um em cima e embaixo para eu cortar um com o outro. Embaixo eu já tenho. Eu só preciso fazer aparecer em cima agora. Então, vamos fazer aparecer em cima. Limite de Δx tendendo a zero. D. Vou expandir esse cara. É um produto notável. O primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. mais o segundo ao quadrado. Expandir. Menos o x ao quadrado sobre Δx. Vou repassar para você. Eu falei para você que era meio ingesto esse começo de derivadas. Fique tranquilo. Como fica tranquilo? Eu não estou entendendo esse negócio. A gente vai chegar na tabela de derivadas. Cara, eu vou te antecipar uma coisa. Vou te antecipar. O que te acontece? O camarada, naquele sábado à tarde, ele estava meio chateado. E aí começou a calcular a inclinação. Aí ele pegou e falou assim. Ficou o seguinte. Agora que eu comecei a calcular um monte de inclinação, eu vou criar uma tabelinha. Para que eu não precise fazer mais isso. Então, daqui a pouco a gente não vai precisar mais fazer isso. Nada disso. Nada. Tá bom? Daqui a pouco. Agora ainda não. Agora ainda não. Vou fazer mais um. Esse e mais um e aí a gente parte. Vamos lá. O que eu fiz? Eu coloquei isso nessa forma, certo? F de 1 eu ponho onde tem x. F de 2 eu ponho 2 onde tem x. F de x mais delta x eu ponho x mais delta x onde tem x. Menos F de x, que é o próprio x quadrado. F de x mais x quadrado. Dividido por delta x. Substituir esse zero em todo lugar que tem delta x. Descobrir que estava indeterminado. Não dá para fazer essa conta. Põe na sua calculadora zero sobre zero. Não dá para fazer a conta. Então, eu preciso resolver essa indeterminação. E é isso que eu vou fazer agora. Primeiro eu descubro quem causa indeterminação. Quem causa o problema? Quem está fazendo dar zero sobre zero? Quem está fazendo dar zero sobre zero é o delta x. Embaixo já tem o delta x. Eu preciso fazer aparecer em cima. Bonitinho para poder cortar aqui embaixo. E eu expandi esse cara. Expandi. Ficou x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Menos aquele outro. Eu consigo cortar alguma coisa aqui agora. Eu consigo cortar esse com esse. E aí vai ficar limite de delta x tendendo a zero. De 2x delta x mais delta x ao quadrado sobre delta x. Posso colocar delta x em evidência? Posso. Limite de delta x tendendo a zero. Delta x em evidência. 2x vezes delta x dividido por delta x dá 2x. Delta x ao quadrado dividido por delta x. Delta x. Tudo isso sobre delta x. Agora que o de cima está multiplicando e eu tenho esse cara aqui embaixo, eu posso cortar esses dois, que é quem causa o problema, que é quem causa indeterminação. Para quem estava aqui ontem e está sabendo do que eu estou falando. Eu corto um com o outro. Sobrou o limite. De delta x tendendo a zero. De 2x mais delta x. E agora no final, aquela coisa bonita, aquela coisa linda, eu substituo zero em todo lugar que tem delta x, porque a minha variável é delta x, vai ficar 2x mais zero. Quanto é 2x mais zero? 2x. Acabou. Está derivado. Acabou. Você encontrou a inclinação desta função. Acabou. Essa é a taxa de variação disso aqui. Mas o que isso representa? O que isso significa? Significa o seguinte, que se você tem uma função no gráfico daquele ali, que é x ao quadrado, uma parábola. E eu quero saber qual a inclinação nesse pontinho aqui. Vamos supor que aqui é 1. Qual a inclinação nesse ponto 1? Basta substituir 1 aqui. 2 vezes 1 dá 2. Acabou. Essa é a inclinação desse ponto. Professor, e nesse ponto aqui, o ponto zero? Ah, é só eu substituir zero aqui. 2 vezes zero, zero. Não está inclinável. Não tem inclinação. Inclinação zero. Faz sentido. E aqui, professor, esse ponto aqui, esse ponto aqui é menos 2. Põe o menos 2 aqui. 2 vezes menos 2, menos 4. Faz sentido. Negativo. Está caindo aqui. Está vindo para baixo essa minha inclinação. Faz todo sentido. Sacou? É isso que você está descobrindo. Qual a inclinação em qualquer ponto desta função? Qual a inclinação em qualquer lugar deste gráfico? Entendeu? A parte que o senhor expandiu. Ah, tá. Ali é um produto notável. Isso aqui, ó. Isso aqui é aquele produto notável. A mais B ao quadrado. Vai ser o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Foi isso que eu fiz ali. Ok? Agora, o mais importante que eu fazer a conta é entender que olha o que aconteceu, né? Estava X ao quadrado. A inclinação dele tombou o 2, manteve o X e subtraiu o 1 do expoente. Interessante, né? Era sábado, estava chovendo. Ele falou, vou tentar com outro número aí. Vou tentar com X ao cubo. Será que vai acontecer a mesma coisa? Vamos ver, né? Vamos ver. Será que dá a mesma coisa? Será? Vamos lá. Vou apagar aqui e vamos para o próximo. Então, vamos lá. O camarada não tinha o que fazer. Ele falou, vou calcular a inclinação da função X ao cubo. X elevado à terceira. Vou aplicar a mesma fórmula. Calcule a inclinação dessa função. Calcule a derivada dessa função. Ah, detalhe. O símbolo da derivada é esse aqui. Tá? Então, vou calcular o limite. Já falei, né? Que é aquele símbolo, né? Limite de delta X tendendo a zero. D. Não é f de X mais delta X? Se fosse f de 1, eu punha 1 aqui. Se fosse f de 2, eu punha 2. Mas é X mais delta X? Vai ser X mais delta X. Elevar ao cubo. Menos o f de X. Que é f de X? X ao cubo. Sobre delta X. Se você substituir o zero onde tem delta X, você vai descobrir que dá zero sobre zero. Vai dar zero sobre zero. Vai estar indeterminado. Eu não tenho dúvida. E o nosso objetivo é resolver essa indeterminação. Vamos fazer na raça. Tem gente que já está respondendo aí, né? Saber a tabela de derivadas é uma coisa. Vamos resolver no limite. No limite. Eu vou expandir esse cara. Então, o limite de delta X tendendo a zero. E eu vou expandir. A fórmula de A mais B ao cubo é aquela que o Guilherme colocou. A mais B ao cubo é igual a 3A ao quadrado B. Deixa eu ver se ele colocou na mesma ordem. Não, é o A ao cubo primeiro, né? Perdão. A ao cubo primeiro, é verdade. Mais 3A ao quadrado B. Depois assim. Mais 3A B ao quadrado. Mais B ao cubo. Essa é a fórmula. Professor, mas eu não sei essa fórmula. Eu preciso? Não. Você não precisaria. Sabe o que você poderia fazer? O que é A mais B ao cubo? O que é 3A ao cubo? Vamos pensar. 5 ao cubo. O que é 5 ao cubo? É 5 ao quadrado vezes 5. Concorda comigo? Multiplicação de potência de mesma base. Mantenha a base e somos expoentes. No meio da potenciação. Vou repetir. Multiplicação de potência de mesma base. Mantenha a base e somos expoentes. Somar 2 mais 1 dá 3. Então, isso aqui. X mais ΔX ao cubo. Você poderia ter feito assim. X mais ΔX ao quadrado vezes X mais ΔX. Professor, por que você está falando isso? Porque tem gente que não tem isso aqui em cabeça. Mas aí ele resolve esse, que é o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. E depois multiplica por esse. Vai dar na mesma. É o mesmo resultado. Ok? Mas eu vou aproveitar que o colega Guilherme já colocou ali. E a gente vai aplicar essa fórmula aqui. Tá bom? Então, é um produto notável. O primeiro ao cubo, X ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado. Oh, e que B, perdão. Tem B, né, gente? O segundo aqui é ΔX. X ao quadrado, ΔX, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo, menos X à terceira, sobre ΔX. Aí, esse é o limite que a gente tem que resolver. Briouro, Fini, não seria melhor? Wanderson, vamos entender as coisas. O que é Briouro, Fini? Briouro e Fini serve para a gente fazer uma divisão. Por que a gente usa o Briouro, Fini? Porque a gente quer que apareça X menos alguma coisa. X mais alguma coisa. Aqui, eu quero que apareça quem? Só o ΔX. Só o ΔX. Não tem ΔX mais ou ΔX menos. É ΔX mais zero ou ΔX menos zero. E eu nem estou chegando na parte de Briouro, eu não posso aplicar Briouro, Fini com o negócio elevado ao cubo. Tem que deixar linearzinho, bonitinho. Grau 3, grau 3, grau 3, todos os graus. Não estava desse jeito, estava bagunçado. Agora que eu estou ajeitando. E agora, na hora que eu ajeitar aqui, eu já não preciso fazer mais nada. Por quê? Porque quem causa o problema para mim é ΔX. Eu já tenho ΔX embaixo, ele vai aparecer aqui em cima sem eu fazer nenhum esforço. Olha só, limite de ΔX tendendo a zero. Posso cortar alguma coisa aqui? X ao cubo com X ao cubo aqui. Vai sobrar 3X ao quadrado ΔX mais 3X ΔX ao quadrado mais ΔX à terceira. Sobre ΔX. Todo mundo em cima tem ΔX. Quem causa o problema para mim é ΔX? Não é ΔX? Posso colocar em evidência? Posso. Vou colocar aqui. Limite de ΔX tendendo a zero de ΔX em evidência. 3X ao quadrado ΔX dividido por ΔX. 3X ao quadrado. 3X ΔX ao quadrado dividido por ΔX. 3X ΔX. ΔX ao cubo dividido por ΔX. 3X ΔX ao quadrado. Tudo isso dividido por ΔX. Agora, eu posso cortar esse com esse. e vai sobrar limite de ΔX tendendo a zero de 3X ao quadrado mais 3X ΔX mais ΔX ao quadrado. Agora, que eu já resolvi esse cara que causa o problema para mim, que faz dar zero sobre zero, eu substituo zero em todo lugar que tem ΔX. E aí vai ficar 3X ao quadrado mais 3X vezes zero mais zero ao quadrado. Quanto que é zero ao quadrado? Zero. Quanto que é zero vezes 3X? Zero. O que sobrou? 3X ao quadrado. Vocês são demais. Fantástico. Sem vocês nem a mais eu conseguiria resolver esse exercício. Eu vou deixar o quadrado. Eu vou deixar o quadrado. Eu vou deixar o quadrado.